Seguinte, pra ganhar like dessa vez, eu só trouxe raridade, só você viu? Anos 80, 90, total aqui, ó. Trouxe um cubo mágico, a Carol, Carol, por favor. Vai ser coisa rápida, a Carol vai embaralhar e eu vou acelerar o vídeo. Embaralha aí, Carol, na frente de todo mundo pra ninguém falar aqui. Eu vou começar aqui, eu vou montar esse cubo e a Carol vai acelerar o vídeo, tá? Pra vocês não ficarem aí esperando. Um, dois, três e... valendo! Vale like ou não vale? Vale like, então dá like, caralho! Lebron James! O que eu vim falar do Lebron James? Record. Record é coisas que Lebron James consegue bater. Além disso, outras coisas que Lebron James também consegue fazer é tomar toco do Dwayne Wade. Amiguinhos, amiguinhos, jogos à parte. O Dwayne Wade deu um tocaço no Lebron James nesse dia. Mas eu vou falar do record que ele bateu contra o Hornets, que inclusive esse jogo teve recordes pra caramba. Esse jogo terminou 118x105 para o Cleveland e Lebron James fez 41 pontos e chegou a 866 jogos seguidos na temporada regular com 10 ou mais pontos. Mesma marca de Mikael Jordão. Ou seja, nos últimos 866 jogos de Lebron James, ele fez pelo menos 10 pontos, caralho. É o bichão, não é? E agora, exatamente hoje, ele pode bater esse recorde ganhando do Pelicans. Dando 10 pontinhos no Pelicans, ele se torna o cara a ter feito mais de 10 pontos em mais jogos consecutivos. Lebron James é só o bichão, hein, cara? Campbell Walker, neste mesmo jogo contra o Cleveland, teve um outro recorde. Agora foi do Campbell Walker, caralho. Eles perderam, mas ele marcou 21 pontos e se tornou o maior cestinha da história da franquia do Hornets. Palmas para o Campbell Walker! 9.841 pontos, superando sabe quem? Papai Curry. Papai Curry tinha 9.839 pontos em Hornets. Mas é meio... Você vê como tudo é meio conectado, caralho. Lebron James vai bater o recorde do Michael Jordan, que é dono da franquia do Campbell Walker, que jogou esta partida e virou o cestinha maior da franquia nesta partida contra o Cleveland Cavaliers, que é do Lebron James. O cheiro... Tudo é um ciclo. Tá, Bruno. Continua aí. Embidão. Na partida do Philadelphia contra o Knicks, nós tivemos a volta sabe de quem, caralho? Quem? Michael Fultz. E ele deu uma trombada no Embidão. Embidão foi parar no hospital. Nós ficamos preocupados, porque o Philadelphia depende muito do Embidão. Por quê? Embidão é peça fundamental na zoeira e na quadra. Só que já sabemos que não teve nenhuma fratura, não teve nenhuma lesão grave, ele só está no protocolo de concussão. Embidão, volte, porque o Philadelphia precisa de você tanto ainda nesse finalzinho... Finalzinho ainda não, né? Mas precisa muito de você nos playoffs. Então volta logo, Embidão! Azóia Thomas! Você reparou que hoje... Eu não estou falando de jogo, eu estou falando... Porque aconteceu... Ó, o rodada é segunda, quarta e sexta. Dessa vez está sendo segunda e quinta. Eu fiquei três dias sem falar. Três dias eu só consigo falar do que aconteceu dos caras. Porque os jogos estão fodas, estão fodas. Boston e o Tadias jogaram? Boston e o Tadias jogaram. Foi decidido na última bola? Foi decidido na última bola do Tadias. Precisa ganhar e perdeu com o Boston? Perdeu. Mas tem muita coisa acontecendo. Azóia Thomas! Azóia Thomas voltou a ser perseguido por suas dores do quadril, Carol! Ele vai passar por uma artroscopia no quadril. O que seria uma artroscopia no quadril, Carol? Com seus conhecimentos, por favor. Enfia lá com um cortezinho, enfia lá o negocinho para ver o que está acontecendo ali no osso. Ele está em Nova York para realizar seu tratamento, para entender. Nós sabemos que o problema do Azóia Thomas é crônico. Então, a lesão no quadril dele não é coisa nova. Ele passou por isso quando ele saiu do Boston. Então, esse período que ele ficou sem jogar no Cleveland foi por causa do quadril. Azóia Thomas, pelo amor de Deus, velho. Resolve isso. Porque a gente não gosta de ver você fora das quadras. Ainda mais com uma doença dessa, um problema chato que é esse. Volta logo, vai dar tudo certo. O Lakers precisa de você para a temporada que vem. Tudo bem, a temporada do Lakers já acabou. Pode descansar. Você tem até a próxima temporada para estar zero bala. Então, volta logo. Família Ball, Carol. Você gosta da Família Ball? Nossa, eu gosto muito. Vamos falar então do irmãozinho do meio, conhecido como Liângelo. Conhecido como ladrãozinho da China. Ladrãozinho da China, conhecido como furtos chinês. Sabe o que acontece? O tio amigo chamava Ângelo. Eu não vou fazer as piadas do BDZ, né? Liângelo já é muito óbvio por eu fazer essa piada. Liângelo, com seus 19 aninhos, confirmou que vai estar no draft deste ano, Carol. Eu queria muito que ele não fosse dar caso. Não tem como. Eu sei que ele vai acabar. Não tem como. É por causa da mídia, etc, etc. Mas eu queria muito que ele não fosse. Se eu tivesse pedido uma coisa, eu ia pedir. Liângelo não ser draftado. Não tem como. E olha que eu posso pedir muita coisa. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ele não está jogando mais nos Estados Unidos, devido, como a Carol comentou, ele cometeu um furto numa das viagens, numa das excursões de sua faculdade. Ele cometeu um delito. Tem o vídeo, tem o vídeo. Tem o vídeo? Ele cometeu o furto. Tem o vídeo, tá aqui, ó. E agora ele está jogando na Lituânia. Ele está jogando junto com o seu irmão mais novo, o Lamelo. E agora ele anunciou que vai participar do draft. Vamos aguardar. Provavelmente ele vai passar aí, ele vai fazer testes em vários times. Vamos ver qual time tem maior interesse nele. Não tem ideia de quem vai querer contratar o Liâncio. Não tem ideia. Carol, o que quer contratar ele? Eu acho que era. Carl Anthony Taus. Minnesota Timberwolves está jogando muito, Carol. E o Anthony Taus está jogando para um cacete esta temporada. Ele bateu o recorde de pontos de uma partida da franquia, Carol. 56 pontos. O último recorde era, na verdade, de Mo Williams, que tinha 52 pontos, que foi em 13 de janeiro de 2015. Ele pegou e falou... O que está acontecendo com a NBA aí? Desde a temporada passada, os caras estão batendo recorde atrás de recorde atrás de recorde atrás de recorde. E é muito recorde individual. É inovação, Timberwolves. Mudança do esporte. Mudança do esporte. O recorde anterior era de 51 pontos, que era o Kevin Love e o Corey Brewer. Eram os dois que tinham. Aí o Mo Williams veio, bateu. Agora veio o Carl Anthony Taus e bateu. Carl Anthony Taus jogando contra o Atlanta Hawks. E olha, assim que Jimmy Butlerzinho voltar, o Ticketito, o Corey precisa voltar. Porque grande chance de dar ali um pote. Não sei o que acontece, o Minnesota vs Golden State. Já pensou? Lambada, dança proibida. Será que a molecada sabe o que é lambada, dança proibida? Será que eles assistiram filme? Shaquille O'Neal. Vocês todos conhecem, beleza. Vamos deixar o Shaquille O'Neal aqui no canto. Rob Gronkowski. Pra quem não conhece, este cara, ele é um tight end, joga no New England Patriots. É um cara gigante pra caralho. Ele tem 1,95m, pesa 130kg. Eu acho, 130, 120kg. É pesado pra caramba. Joga muito, puta jogador, o cara charadão, tal, trincadão, tal, suá, bonitão, tal. O cara representa, o cara chega no rolê mesmo, o cara chega no rolê e as minas falam Olha só esse malandro chegando. É isso mesmo. Tava no rolezinho, ele e Shaquille O'Neal, e ele começou a fazer uma dancinha. Aí sabe o que aconteceu? Shaquille O'Neal falou assim, peraí, Cusão, você tá achando o que? Você tá achando que a NFL é maior que a NBA? Vou te mostrar quem é o rei do swing aqui, caralho. Vou te mostrar quem é o verdadeiro Xande da Bahia dos Estados Unidos. Xande da Bahia dos Estados Unidos. Deixa em algum lugar nos Estados Unidos que o pessoal dança. É a Bruna, vamos ver. O pessoal faz. É da hora que eles fazem uma disputa de dança, depois o Shaquille O'Neal fala assim, Calma aí, mano, chega aí, vem aqui, ó. Você só tem 1,95m, você só pede 130kg, sobe aqui no meu ombro. O Gronkowski sobe no ombro do Shaquille O'Neal e o Shaquille O'Neal fica aqui, ó. De boassa. Shaquille O'Neal também, pelo amor de Deus, né? Olha, ficou muito esquisito, porque até ele subir no ombro, rolou uma coisa tipo, consigo ou não consigo, tô meio velho, acho que minha coluna não aguenta, será que é melhor não? Então, parece aqueles dois amigos bêbados, sabe, que fica onde? Para aí que eu vou pegar você aqui no... Amigo bêbado era o Gronk, né? Que o Gronk, se você olhar, o Gronk tá loucaço. Shaquille O'Neal, você nem fala que ele tá bêbado. Agora o Gronk, você bate o olho, né? Eu começo a abaixar a cabeça assim, pra encher a cabeça debaixo da perna dele, é uma situação muito bizarra. Essa balada aí deve ter, valeu, sei lá, 200 mil dólares, eles deixaram, foi dinheiro pra caralho, e nós aqui, né, Carol? Você ia tá como nessa balada? Eu ia tá como? Eu ia tentar levantar o Shaquille O'Neal, com o Gronk ainda. Fala aí, eu levanto vocês dois, caralho. Vamos falar de playoffs, Carol. Lado do leste. Toronto, Boston, Cleveland, Philadelphia e Pacers. Ok. Na matemática ainda nós temos Wizards, Heat e Bucks. Esses três tão brigando aí pra ver quem fica em qual posição. Philadelphia e Pacers também tão brigando, mas é isso. Detroit, fora. Hornets, fora também. Do outro lado. A briga é boa, hein? Conferência Oeste. O lado é bom, Carol. O lado é bom, Carol. Houston, Golden State, Portland, Oklahoma, Pelicans, Spurs, Minnesota, Utah Jazz e Clippers. E Denver? Carol, tá loucura este lado? Eu não posso mais dar minha opinião. Eu falo que o Clippers está fora, o Clippers está dentro. Eu falo, o que acontece? O Denver está fora, mas o Denver está dentro. Clippers está a uma vitória de diferença do Utah Jazz. O Utah Jazz vacilou ontem contra o Boston. Minnesota, Timberwolves, Spurs e Pelicans estão tudo empatados no número de vitórias. E a diferença deles para o Clippers é de duas vitórias. O Denver corre por fora com a diferença de duas e três vitórias. Ou seja, tá tudo cagado. Do quinto colocado pra baixo. Pode dizer até que o Oklahoma está, mas o Oklahoma já está com uma diferença de quatro vitórias. Já é um negócio diferente. Mas daqui do quinto até o décimo, não é pra você saber quem vai passar. Então, vamos ficar ligados no que vocês têm que assistir esta semana. Hoje vai rolar Oklahoma e San Antonio Spurs, Carol. Oklahoma, 44 vitórias, 31 derrotas. Spurs, 43 vitórias, 32 derrotas. Se o Spurs ganha, Oklahoma e San Antonio Spurs ficam empatados. Amanhã temos Denver e Oklahoma. Oklahoma está completamente fodido, porque vai pegar só o Bucha pela frente. E Denver precisa ganhar. É um jogo muito importante para Denver. Estou falando dos jogos principais. Nós temos Clippers e Portland também. Clippers precisa ganhar de Portland para continuar vivo nessa briga. Sabadão, tem Toronto e Boston que vai passar na ESPN, mas eu vou dar real. Não sei se vai ser tudo isso. Não sei se eles vão brigar. Não sei. Não sei. Assiste e depois você me fala. E no domingão, nós temos Houston e Spurs, que é um bom jogo. E nós temos Oklahoma e Pelicans. Oklahoma, você está fodido. Você tem três confrontos diretos. Se você perde esses três confrontos diretos, o que acontece? Você sai da zona de classificação. Assiste o seu rodado da NBA. Se você não deu like pelo meu cubo mágico... Agora é esse like. Como você não deu um like por eu ter feito isso? Agora é esse like. Eu quero falar aqui uma coisa. Fala. A Thambe vai ser Shaquille O'Neal muito louco na balada. Boa. E foda-se. E foda-se. Tipo, não reclamem. E é isso. E é nóis. É. Ah, se você quiser falar assim... Ah, você não falou do Kevin Love que ele... Quebrou o dente. Quebrou o dente. Kevin Love quebrou o dente. Teve muita coisa. Eu peguei as principais coisas que eu achei que iam ser mais relevantes para vocês e falei. Demorou? Beleza? Até segunda-feira. Um beijo. Tchau.